Sejam bem-vindos ao nosso canal de futebol. Hoje, vamos debater as opiniões de Everton Ribeiro após a derrota do Flamengo contra o Al-Ilau. Analisaremos o próximo desafio do time no Mundial de Clubes e Campeonato Carioca. Juntos, vamos aprofundar nossa compreensão do esporte e do futebol. Sentem-se confortavelmente e venham se juntar a nós nesta jornada. Everton Ribeiro expressou que incorporar as novas ideias de Vitor Pereira no Flamengo não é fácil. Após a derrota da equipe para o Al-Ilau, ele destacou que às vezes o sistema implementado pelo treinador não funciona. No entanto, ele enfatizou que os jogadores também devem assumir a responsabilidade e tentar resolver as coisas dentro de campo. Everton também destacou que, como o time há muito tempo juntos, eles não podem depender apenas do treinador. O Flamengo disputará o terceiro lugar do Mundial de Clubes e depois voltará a jogar no Brasil na próxima quarta-feira contra o Volta Redonda. O Flamengo precisa levantar a cabeça e trabalhar duro para alcançar seus objetivos. Eles começaram mal o ano, mas precisam dar a volta por cima para jogar bem e merecer vencer. A equipe terá uma nova chance de mostrar seu valor no terceiro lugar do Mundial de Clubes, no Marrocos, contra o perdedor entre Real Madrid e Al-Ali. A disputa pelo terceiro lugar acontecerá no sábado, 11 de fevereiro, a partir das 12 horas e 30, horário de Brasília. Depois de voltar ao Brasil, o Flamengo enfrentará o Volta Redonda na próxima quarta-feira, dia 15, a partir das 21 horas e 10, no Estádio Raulino de Oliveira, com transmissão ao vivo no YouTube. E é isso aí, pessoal! Esperamos que vocês tenham gostado desta discussão sobre o Flamengo e as opiniões de Everton Ribeiro. Continuaremos trazendo conteúdo de qualidade sobre o futebol e outros esportes para manter vocês informados e entretidos. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado por assistir e até a próxima!